Pela primeira vez, o IBGE divulgou informações sobre casamento de pessoas do mesmo sexo no país. Em 2013, foram 3.700 registros de casamentos desse tipo. E o número de bebês sem certidão de nascimento caiu 70% em 10 anos, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. Segundo o IBGE, a estimativa caiu de 18,8% em 2003 para 5,1% em 2013. Nas regiões Norte e Nordeste, em média, 15% das crianças nascidas não têm registro. Por outro lado, a cobertura da certidão de nascimento nos primeiros meses de vida é praticamente completa nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A pesquisa do IBGE também revela que em 2013, 67,4% dos óbitos de menores de um ano de idade ocorreram antes da criança completar 27 dias de vida. Para o Instituto, isso indica que o país avança em questões estruturais, melhorando o saneamento básico e ampliando o acesso à saúde das gestantes e das crianças. Nesse sentido, a tendência é o país reduzir o número de mortes de bebês com mais de um mês de vida. Pela primeira vez, o IBGE investigou o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em 2013, foram realizados 3.700 registros em todo o país. 52% dos casamentos homoafetivos foram entre mulheres com idade média de 35 anos. Os outros 48% foram entre homens com idade média de 37 anos.